Neon Cistern Neon Cistern Tocando suave Na potência Daqui a um momento E vai para a base do mês para fazer a minha vida Para todo mundo aí, né? Se você tem um sistema Um som de razão A exclusividade da turma O Menon Cane O! A primeira Signora O Menon Cane Sol A segunda Sam A primeira Usually Thatidad Temido Um padrão e um conquistador A luta da sua doação saindo de Jesus A luta da sua doação Viva lá Onde a sua doação Onde a sua doação Onde a sua doação Onde a sua doação Chega pra cá A chota do chão O que? Essa é a sua lenda, bate-bata, explotiva E tem que ser um passado E tem que ouvir o patrão O que? O que? O show do anel O hino Come and change the system Moinho! Ai, tá o Marcelão da samba no show Aqui fala algo mais, tem muita coisa Alô, meu velho So many child love us We could kill each other For a four and more honey A meal home so So much for my tea For the last children No milk for honey Oh, Ja-Ja, come and change the system E aí 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 We're on the tired You will miss me all around you Oh, pior que eu já tenho itinias You are so rewrite We can disappear We're in the end We're in the end And your earth for a 13-20, 14-20, 14-20, 14-20, 14-20 Men Noc, we're on the floor Toma as três, a roda de chão O show é tão verdade I was at a tune grave What made me think so great A raposa é uma voz de que não designa Baby, baby Feel a shame Sou uma outra Essência Chame the way of life Play the game By the way Não chegam mais I was at a tune What can I do Why I was so kind You were so true A raposa 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 Não existe A raposa A raposa Nem a raposa No Carolyn Um Quebra A raposa Algo I Fui e chega Uifa, Minis cck número, Maverick? Fique em Vex Cine em Vex, Maverick II A minha toda O que é? O que é? Ova daqui Então vem satan Vai te ligando o som da FM Alcista em Cursão de Igualidade! O Razinhola! O Razinhola do Córdo de Lispedra, Lispedra, o Respeitado da Maior! O Razinhola do Córdo de Lispedra, Lispedra, o Respeitado da Maior! Ai tu acha que tá só conversa do show? Daqui a pouquinho a mistura, mais duas é mistura uma turma! O Razinhola do Córdo de Lispedra, Lispedra, o Respeitado da Maior! Tá com o café do Jornal, hein menino? Digo! Jornal do Censelo! E é um sifre, o padrão Dá um sifre da Suba da Caíma, apoio da Suba da Caíma Pode ter fim Respeito e habilidade a cima de novo A CIDEM, BRINGAM E ESPERAR O DJ, referência da Suba da Maioba A CIDEM, BRINGAM E ESPERAR A CIDEM, BRINGAM E ESPERAR A CIDEM, BRINGAM E ESPERAR O DJ, referência da Suba da Caíma A CIDEM, BRINGAM E ESPERAR A CIDEM, BRINGAM E ESPERAR O DJ, referência da Suba da Caíma Rump and roll, back and roll, a nuca da praia é grande, e é um show, rapaz, no outro, vou já dar uma alopatada do bom, deixa o primeiro que se concentrar, que é isso já difícil, né? Essa é mais uma pedra exclusiva, que tem um selo de qualidade da FM Neon System, vamos fazer uma mistura aí, vamos aliviar O som de lançar dedos, vamos rádio lá É mais uma pedra exclusiva, que tem um selo de qualidade da FM Neon System, o padrão conquistador, bem detetou É mais uma navola de reinozinho branquinho It was so hard to see people smiling happily Children balling, beggars and thieves, on the streets They were boldings, stealing and killing, but some things are bred to beat They were homelands, we don't have place to rest, we are hands and down Let's begin here All they had was no more than the light, we got to the dark, fight for the clouds To stay alive on the land, it is so hard, I'll be a good touching dream To fight for their eyes, to stay alive on the land, it is so hard, to be a good touching dream Ohhhh, so the baby Yeah, old sister, a partir de vier I was born I was born All of us are the pitch tech, baby, a partir All of the tea and all good was our companion Police brutality, I watch a dance everyday It was so hard to see people smiling happily Children balling, beggars and thieves, on the streets They were boldings, stealing and killing, but some things are bred to beat They were homelands, we don't have place to rest, we are hands and down All they had was the morning light, we got to the dark, fight for the clouds To stay alive on the land, it is so hard, I'll be a good touching dream They were right, stay alive on the land, it is so hard, be a good touching dream unscrew COVIDition